Dando procedimento, convido a senhora Maria do Carmo Ribeiro, mais conhecida como Maria Prestes. Obrigado. Agradecimento a todos os presentes, principalmente a essa mulher imutadora que continua firme e decisiva defendendo os nossos direitos. Para aqueles que não me conhecem, gostaria de lembrar, em rápidas palavras, que dediquei minha vida à luta pela igualdade social em nosso país. Na juventude, acompanhei meu pai nas reuniões com isso em prol da Reforma Gala. Fui obrigada a trocar o nome de Altamira Rodrigues Fabral para Maria do Carmo Ribeiro para escapar da polícia. Mais tarde, militando no Partido Comunista Brasileiro, conheci e casei com Luiz Carlos Prestes. Na clandestinidade vivemos juntos por 40 anos. A causa do trébito sempre foi o fim da exploração do trabalho pelo capital. Para ele, o capitalismo é sinônimo de fome, miséria, desemprego, anafetismo e todas as formas de atraso. Eu senti tudo isso na própria fé, desde a infância, soube que não é de terra para plantar. Recebo este diploma recordando, meu companheiro, com quem vive, nós, os filhos, que hoje temos 23 netas e 23 netas. As condições da mulher do Brasil é agravada pelo sistema econômico, que se baseia na exploração da força de trabalho, na concentração de renda, no monofóbio da terra e na acumulação capitalista salvada. Para nós, comunista, a conquista dos direitos da mulher é em dois indissolúveis, na luta pelo fim da inscrição social. Já que estamos no plenário e na Casa Legislativa, vale ressaltar que a presença das mulheres na vida parlamentar ainda está muito aquém da maioria que é o grupo eleitoral. É preciso ampliar a presença das mulheres na vida política, é a nossa arma, é a nossa militância, é o nosso voto. Agradeço novamente ao Reinaldo que faça questão e vive nesse diploma que todos as que lutaram pelo direito da mulher em nosso país. Sinto aqui algumas das mulheres com quem participei, trabalhei e convivi. ... ... Presidente. Presidente. Elisa Branco. Premilene da Paz. Presidente. Júlia Arcoverde. Presidente. Antonieta Campos da Paz. Presidente. Maria Fernetti. Beatriz Bandeira Riff. Presidente. Júlia Santiago. Raquel Guerra. Adalgita Calvacan. A Celina Manchel. Estônia Moraes Anger. Elvira Câmara Ferreira. Nimi Batista. Maria Aracão. Angelina Gonçalves Alves. A Idê Castanheiros. Júcia Aceitosa. Maria da Conceição. Rosalind Calameiro. A Idê Castanheiros. A Idê Alcântara Costa. E Olga Bernardo Brecht. Para terminar. Mariel. Mariel. Mariel Franco. Presidente. Que grave é que estamos. Busque informação sobre essas histórias evitadas pela construção de uma sociedade socialista. justa e igualitária. Justa e igualitária. Elas não tiveram medo de levantar a bandeira do socialismo e do comunismo. Frente ao fascismo durante a Segunda Guerra Mundial. Assim como. Frente ao violento Estado Novo. Em Jardim do Mar. A frente da ditadura militar que se instalou no Brasil. Após o golpe de 64. Nela devemos nos inspirar. Para lutar hoje pela democracia do Brasil. Para impedir o avanço do ângulo antigo. Do retrocesso político e ideológico. Essa mulher que foram pioneira. Merece nosso respeito. Nossas homenagens. Nesta comemoração do dia internacional da mulher. Nesta lista. Merece destacar o nome da vereadora. Mariel Franco. Assinada exatamente há um ano. Um crime brutal. Ainda sem resposta por parte da nossa unidade. Companheiras e companheiros. Nossa luta vem de longe. E a nossa resistência também. Palco que não enverga. Não quebra. Viva o internacional da mulher. Viva o internacionalismo e proletário. Viva a unidade e esses morros. E a luta continua. Juntamente veremos. E chegaremos de nós. Convido a homenageada. A Mariusz Amar Bosner. Obrigado.